MENSAGEM PARA UM DIA MELHOR Pois é, na carta de despedida desses dois, eles falavam do desespero por não conseguirem mais sustentar a sua família com dignidade, por terem trocado, digamos assim, de emprego e diminuído a qualidade de vida deles. Se desesperaram e acabaram fazendo esse tipo de coisa. Até quando vamos viver pelo trabalho e pelo dinheiro, hein? Essa é a pergunta. Quantas avós que nós conhecemos, que tiveram seus 12 até 15 filhos, eu sou neto de uma delas, com muito suor conseguiram dar uma vida digna para todos eles? Por que essa loucura de ter o melhor carro, a melhor casa, as melhores viagens, por que a gente faz isso com a gente mesmo, hein? É de assustar como em tão pouco tempo as prioridades e virtudes foram trocadas de uma forma tão violenta na vida da gente. É por isso que eu convido você hoje para parar um pouquinho e refletir. Porque antigamente a gente via aquela foto dos nossos pais, dos nossos tios, nossos amigos na praia, com uma sunga de envergonhar qualquer um. Era uma coisa lamentável. Lavava, a gente levava lanche de casa, nos piqueniques, na praia, nas piscinas, porque a gente não tinha dinheiro sobrando para simplesmente levar o dinheiro e comprar lá. Eram chamados farofeiros, lembra? Mas a gente era feliz de verdade. Os adultos riam, as crianças faziam aquela algazarra. Tínhamos pouco dinheiro, mas havia ternura entre nós. Éramos felizes. Não importava o local do passeio, mas a alegria da aventura que a gente vivia. Hoje vemos a família toda fazendo um tour pela Europa, é, passeando lá em Londres, passeando, conhecendo a Torre Eiffel. Mas sempre com um celularzinho na mão, sem sequer olhar um para o outro, o tempo todo. Todos sempre preocupados em registrar em fotos o momento, fazer uma boa selfie, em vez de aproveitar a vida de verdade como ela se apresenta ali. Aproveitar cada instante e simplesmente contemplar a beleza dos lugares onde estão. Todos sempre preocupados em registrar esses momentos, acabam esquecendo de registrar no coração de verdade. E a cada dia vemos a ideia de família, sabe gente, sendo esquecida, entrando, sabe, naquela ideia de individualismo. Ou o que chamam de indivíduo, né? Às vezes a gente faz essas mensagens aqui para desabafar um pouquinho. Mas eu acho que hoje não é um desabafo, e sim um grito de ajuda, por medo de que algo tão horrível aconteça com algum conhecido, ou com algum familiar na minha vida. Vamos dar um tempo para nós mesmos. Desacelerar o corpo, desacelerar a alma. A vida é mais que dinheiro, gente. A vida são os breves momentos que passamos com quem nós amamos de verdade. E o resto é o resto. Vejam uma mensagem de uma campanha publicitária do Citibank, espalhada pela cidade de São Paulo, certa vez através de outdoors. Dizia assim, crie filhos em vez de herdeiros. Outra, dinheiro, só chama dinheiro, não chama para um cineminha. Não deixe que o trabalho sobre sobre sua mesa e tampe a vista da janela. Outra, não é justo fazer declarações anuais ao fisco e nenhuma declaração a quem você ama. Para cada almoço de negócios, faça um jantar à luz de velas. Por que as semanas demoram tanto e os anos passam tão rapidinho? Quantas reuniões foram mesmo essa semana? Então, reúna os amigos também. Trabalhe, trabalhe, mas não se esqueça, vírgulas significam pausas na sua vida. E quem sabe assim, você seja promovido a melhor amigo, melhor pai, melhor mãe, filho, filha, irmão, irmã, esposo, esposa. Você pode dar uma festa sem dinheiro, mas não sem amigos, viu? Nós precisamos deixar filhos melhores para o mundo, mas não um mundo melhor para os nossos filhos. Filhos melhores para o mundo. E para terminar, gente, não eduque seu filho ou sua filha para ser rico. Eduque para ser feliz. Assim ele saberá o valor das coisas e não o preço. Sabe, eu recebi essa mensagem de amigos e quero compartilhá-la com você também. Porque uma vida melhor, gente, só depende realmente de nós. Bom dia para você. Bom dia para você.